Jornal da Manhã. Quero pedir perdão. Expresso FM. Começa agora a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Começa agora o programa Marcelo Fradique vinte e dois e o vice Alísio Meira da coligação pra fazer ainda mais dos partidos PL, PT, MDB. Olá meu povo de Guaiuba, sejam bem-vindos. No decorrer dos nossos programas, vamos conhecer as propostas do nosso prefeito Marcelo Fradique vinte e dois e do vice Alísio Meira. Pra fazer ainda mais. Este programa foi feito para você conhecer melhor a história de Marcelo Fradique vinte e dois. Vamos informar também ao povo de Guaiuba as intenções para continuar melhorando a qualidade de vida de nossa gente. Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória do nosso candidato Marcelo Fradique vinte e dois. Marcelo Fradique vinte e dois. Marcelo de Castro é filho de nossa terra. Nasceu em doze de junho de mil novecentos e sessenta e oito e seus primeiros passos foram dados na fazenda Vila Bela. Seus pais Manuel Fernandes Fradique Ascioli e Ana Maria Castro Ascioli tiveram outros dois filhos. Fernando e Mirela Fradique Ascioli é casado com Raquel Aragão e pai do Marcelinho. Um homem que valoriza a família e os amigos. Muitos são desde sua infância. Seus laços fortes de amizades permanecem até os dias de hoje. Juntamente com os Guaiubanos formou sua personalidade e caráter. Da criação na fazenda veio o gosto pela natureza e por animais. É importante que o seu pai é um dos dois. empresário e filiado ao Partido Liberal. Vote Marcelo Fradique vinte e dois para fazer ainda mais por Guaiuba. Marcelo Fradique vinte e dois e o vice Alísio Meira. E agora aquele que o povo quer, que o povo ama, o prefeito que fez, faz e vai fazer muito mais por Guaiuba. Marcelo Fradique. Olá minha gente da nossa Guaiuba. É com muita alegria e determinação que me disponho mais uma vez a lutar pelas melhorias e crescimento de nossa terra. Todos vocês conhecem minha história e minha família e sabem da minha determinação incansável para o desenvolvimento de Guaiuba. E juntos com vocês faremos ainda mais. Vou te contar uma história de um vencedor. Batalhas Batalhas vencidas na força do amor Filho de Fernando e Ana Maria A fazenda A fazenda Vila Bela Marcelo Já está no coração do povo Guaiubano Marcelo Fradique vem realizando Várias obras Várias obras na cidade Guaiuba Cresceu Investiu na saúde O povo agradeceu Valorizo o professor dando premiação Melhorando a qualidade da educação Já sempre em busca de emprego e desenvolvimento Nascendo tem cara Esse é o nosso prefeito Filho de nossa terra Gente da gente Que vai fazer ainda mais Termina agora O programa Marcelo Fradique vinte e dois E o vício Alísio Meira Da coligação Pra fazer ainda mais Dos partidos PL Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro Barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro Barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro Barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro Barra noventa e sete Eu vou mudar Mudar pro novo e resgatar a vida Renovando a esperança perdida Eu tenho meu valor de sida Começa agora o programa cem por cento renovação Com posse idônio dezessete Vice Danilo Sobral Olá para você guaiubano Você pescador Você agricultor Você dona de casa Você trabalhador Você estudante E toda a nossa gente que faz guaiuba andar Eu sou posse idônio dezessete Tá na hora de renovar cem por cento guaiuba Mas antes de falar do futuro da nossa guaiuba Vamos conhecer melhor quem é posse idônio dezessete Posse idônio Conta um pouco da sua história Pois então Eduardo Muito da minha vida Vem da história de um homem que me ensinou pelo exemplo A vencer na vida pelo próprio suor Sem esquecer suas raízes e valores O meu pai Posse idônio Peixoto Sou filho de peixeiro e de costureira Que sempre buscou dar aos filhos Uma boa qualidade de vida E teve que lutar contra várias adversidades na sua estrada Para alcançar os seus objetivos Nos deu educação E acima de tudo respeito a vida E valorização do seu povo A sua família Eu sou posse idônio Administrador Empresário Radialista Apresentador de TV Além de acadêmico de direito Estou aqui em guaiuba Para resgatar o verdadeiro valor Acredito que guaiuba terá um novo caminho Estou preparado Pois vejo que é hora de assumir um projeto maior Eu, como prefeito Sei que posso fazer muito mais por você Guaibano E principalmente pelas pessoas que mais precisam No nosso município Eu vou votar Posse idônio Ele é o nosso caminho Eu não quero mais andar em espinhos Com ele eu tenho voz de cidadão Posse idônio é gente da gente Ele é do povo 100% renovação Obrigado Posse idônio 17 Nosso programa está chegando ao final E quero agradecer por você compartilhar um pouco da sua história com a gente Fiquem ligados porque nos próximos programas Vocês vão conhecer as propostas que guaiuba vai desenvolver Eu voto em posse idônio 100% renovação Eu tô com posse idônio pra guaiuba caminhar Eu tô com posse idônio pra mais educação Eu voto em posse idônio pra saúde melhorar Eu voto em posse idônio 100% renovação Eu tô com posse idônio Muito obrigado a todos e até o próximo programa Com ligação 100% renovação PSL PMN Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita De acordo com a lei número 9.504 barra noventa e sete De acordo com o trepado com a lei número 8.505 barra noventa e sete Veja com o quinto o renúncio A certidade motor,otherapy, autoridade, фильм ta Veja com o reso! Vagra noventa e sete Vagra noventa e sete Verbo eu numasen a buta e sete Vagra noventa e sete Visão tava de contrário Mat almostou Besão Vamos em Serra agora a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Rádio Expresso deixa sua vida com mais emoção no dia a dia, com mais energia, mais calor e amor no coração. Vem fazer parte dessa alegria do seu dia a dia, sintonize no seu coração, essa é a sua restação. Rádio Expresso, tudo que você quer ouvir. Vem fazer parte, sintonize no seu coração, Rádio Expresso, tudo que você quer ouvir. Rádio Expresso. Expresso FM cento e quatro vírgula três. Embarque com a gente na informação.